DJ, DJ W, porra Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibritinino e seres mistralhar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibritinino e seres mistralhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar O time se exibiu, governo a pavela, esquece Quem tem mais pode mais e a fila no hospital só cresce Tamo de luto no país da hipocrisia E eu não me assusto, mas dois favelados brilham E avisa pro sistema que o problema voltou Os negues da favela cresceu e se eu voltou Pago na bala pra ver a coroa melhor Passa a noite, passa a ver na noite Baixou do sol, derrama no suor Eu vim na finalidade de cantar o funk Calibritinino e seres mistralhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibritinino e seres mistralhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar Esse, sem maldade, pra quem não conhece É o outro só sábio, de dó de bolso Então pega a fita